Oi meus amores, entrando aqui na Magazine pra pesquisar preços e olha tem TV de 2.099 tem uma variedade, já já mostro mais pra vocês e olha pessoal, tem cama, a de casal, que é o colchão mais box, de 1.999 por 1.399 e quinsize de 2.599 por 1.699 cafeteiras, R$ 369,90 tem muitos eletros, panelas aspirador, R$ 309,42 de 1.300 watts e tem outro de 219,90 churrasqueira, R$ 439,90 micro-ondas com desconto, R$ 599,00 electrolux vem fazer aquele tour que a gente ama tem cooktop e olha pessoal, R$ 629,00, 4 bocas conso se você gosta de tour pelas lojas e não for inscrito, inscreva-se no canal pra acompanhar e se tá gostando da pesquisa, deixa aquele like que ajuda bastante o canal assim eu entendo que vocês gostaram e gravo mais tour tem várias máquinas de costura Singer vi a partir de R$ 1.399 tem vários modelos se você quer ver mais detalhado, deixa nos comentários que eu compartilho na próxima e olha meus amores sanduicheira a partir de R$ 119,90 tem uma variedade pra mais vídeos, novidades siga a gente também no Instagram do canal arroba rutina de tudo um pouco posto meu dia a dia, dicas, looks e muito mais panela de pressão R$ 104,90 da Coque se achou mais barato, deixa nos comentários pra gente lá gravar e ajudar quem está pesquisando potes R$ 49,90 com 4 sanremo tem vários aparelhos de jantar e olha esse, gente de 16 peças R$ 149,90 tem outros aqui de R$ 154,90 tem Duralex tem Biona tem Aus tem vários R$ 304,90 30 peças e olha quanta variedade tem esse daqui de R$ 299,00 tem rosa azul e olha meus amores tem assim também e assim de 30 peças que é Biona tem a boleira R$ 89,90 caneca pra café R$ 29,90 é o conjuntinho deixa pra mim nos comentários se na sua cidade tem a Magazine Luiza ou se vocês conhecem só online que eu pesquiso preços tanto tu na loja como também na Magazine Online e mostro pra vocês compararem e também de outras lojas gente jogo de panela R$ 104,90 Rilar é antiaderente tampa de vidro tem vários essa é novidade gente olha é o Isis da Tramonchina é um conjunto novo que chegou nas lojas a Sinox também compartilho novidades aqui com vocês R$ 499,90 tem a panela elétrica para fazer arroz R$ 239,90 tem a função refogar prepara até 10 xícaras e ela vem com suporte pra você cozinhar legumes verduras como brócolis couve-flor tudo a vapor gente bem mais saudável economiza tempo junto com arroz fritadeira também encontrei por aqui da Mongel e olha só meus amores 3 litros e meio R$ 369,90 tem de vários preços aqui no canal também temos vídeos curtos na guia short pra quem está na correria do dia a dia lavadora 1784 Electrolux de 8,5 kg tem reutilização de água gente tem uma novidade no canal que é o clube de canais basta você clicar pra saber os benefícios pode participar senta-se à vontade e pode deixar também sugestão aqui é R$ 2.199 lavadora Electrolux gente por aqui tem lavadora tem tanquinhos armários de cozinha vou mostrar o armário depois mostro mais tanquinhos lavadoras esse gente tem paneleiro com dois nichos aéreos com nicho balcão com nicho e cesta organizadora 100% MDF é da Nesher e a Leza tem outras cores e olha isso meus amores porta basculante você quer ver outro modelo deixa nos comentários e ele é R$ 1.836,80 e olha pessoal tem balcão opcional com tampo por R$ 850,08 forno elétrico de 40 litros com a função dourar R$ 577 é de bancada da Britânia tem outros modelos também por aqui vou compartilhar com vocês e olha gente tem de R$ 470,90 de R$ 950,00 de R$ 939,90 ele é de 44 litros se gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito inscreva-se no canal para acompanhar ative o sininho das notificações porque sempre que eu lançar uma nova pesquisa vai apresentar um novo vídeo para vocês refrigerador R$ 4304 da Samsung 440 litros Power Volt 110 e 220 volts gente ele tem de várias cores vou mostrar aqui para vocês é uma geladeira bem espaçosa e olha aqui são as cores que tem gente olha isso no canal também temos vídeos curtos tem geladeira até de 3 portas gente olha só mais tanquinhos sugar 10 quilos 524 tem esse da Colomark 524 reais também 10 quilos se quer ver outros modelos outros eletros nos acompanhe para mais novidades se está gostando da pesquisa ou achou que te ajudou deixa aquele joinha que ajuda bastante assim eu fico feliz entendo que vocês gostaram compartilho mais R$ 2.574,88 essa é a cozinha Luciane dela tem outras cores já mostrei aqui no canal a cinza ela é bem completinha com nicho forno elétrico R$ 489,90 sofá gente retrato reclinável R$ 1.799 se quer ver outras cores deixa nos comentários guarda roupa R$ 699 com espelho gavetas lembrando que aqui no canal tem vídeos de outras lojas para comparação de preços aqui tem um guarda roupa de R$ 1.199 oito portas quatro gavetas e olha gente tem kit para cozinha três em um batedeira liquidificador e espremedor também na promoção e olha isso gente tem outras cores lembrando que eu não ganho de loja mas fico muito feliz com a sua curtida seu comentário incentiva a gente a sair por aí gravando mais quando eu vejo aqui seu like assim entendo que vocês estão gostando escova secadora britânia R$ 149,90 tem outro modelo de R$ 129,90 e R$ 154,90 da Mondial aqui tem secador R$ 89,90 tem muitas ofertas ainda do dia dos pais semana de saudão do dia dos pais pessoal e olha R$ 89,90 tem modelador tem muita coisa eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo no canal seja sempre bem vindos aqui é R$ 339,90 gente tem mais camas por aqui e olha essa tem muitas novidades tem cama de solteiro com baú tem um nicho dela tem outras cores por R$ 1.705 é um bicama solteiro deixa pra mim nos comentários o que você mais gosta de ver na Magazine Luiza aqui é preço de colchão por aqui compartilho também vídeos de outras lojas e olha gente R$ 119,90 tem aparador de pelos ela é R$ 10 em 1 por aqui também tem aparador máquina de cortar cabelo e olha R$ 149,90 tem muita coisa R$ 159,90 R$ 309,90 e olha gente tem uma variedade de eletroportáteis R$ 94,90 máquina de cortar cabelo e ali até de R$ 59,90 todos os dias eu saio nas lojas pesquiso preços pra vocês e fico muito feliz quando vocês deixam no comentário que ajudou e é isso meus amores espero que tenham gostado da pesquisa se não for inscrito inscreva-se agradeço pelo like se quer ajudar ainda mais tem o botão valeu demais e o clube de canais até a próxima pessoal